O nosso quadro preciso de ajuda para a gente te esclarecer sobre os processos jurídicos que são aí envolvidos em toda essa questão. Vê só. Para te ajudar, para me ajudar, te ajudar, estou recebendo aqui o advogado Antônio Neto, que é especialista, aliás, tá? Em Direito Civil, para poder esclarecer para a gente rapidinho sobre como que a gente pode fazer para dar entrada no processo legal, Antônio. Que ele já estava me dizendo aqui, viu, gente? Tem, sim, direito, né? A gente tem direito a ser ressarcido, mas tem um caminho aí obrigatório a ser seguido, que é fácil, não é fácil? Como é que acontece, Antônio? Bom dia. Bom dia, Ana e bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, aquela vítima que sofreu aquele acidente, ocasionado por algum defeito na via pública, ele deve buscar a resolução amigável, sempre é o melhor caminho, a resolução amigável sempre vai ser o melhor caminho, e protocolar por escrito, formalmente, um pedido de ressarcimento ali na administração pública. E caso não consiga, não obtenha êxito, aquela vítima, ela pode buscar um advogado de sua confiança para requerer judicialmente a reparação daqueles danos. Então eu preciso fazer isso de maneira oficial, essa comunicação oficial. Vai lá no protocolo lá da Prefeitura, ou no protocolo da Cajep, ou da empresa responsável por aquele serviço que acabou ocasionando o problema, e faça essa solicitação. Isso. É muito importante até para comprovar aquela boa fé, aquela tentativa da resolução amigável. Então o requerimento por escrito é muito importante, por essa comprovação, para mostrar ao judiciário que houve aquela tentativa de resolução amigável e que não obteve êxito, ou por negativa da administração pública, ou por simplesmente a demora demasiada para aquela resolução daquele conflito. Ele falou uma palavrinha aí que a gente já está acostumado quando fala de justiça, que é demora. Então esse é o caminho que você deve seguir. Agora, vai demorar? Se vai ser logo, se vai ser breve, isso aí, o que é que vai determinar? Sim. Uma ação judicial dessa natureza, ela naturalmente é morosa. Sobretudo pelo fato de um possível ganho, uma procedência na ação, os valores serem expedidos, ou por RPV, ou por precatório, a depender do valor. Então, gente, eu lembrei até de um caso que aconteceu com um conhecido nosso aqui, que é o meu amigo Val, lá de Santa Rita, Val e Kaline. Estava acontecendo uma obra lá na rua, uma máquina deu defeito, invadiu lá a casa dele, quebrou tudo, quebrou carro, e ele agora está nessa pendência para resolver essa questão. A sua orientação como especialista é que você tente encontrar aí um acordo nessa situação, porque senão você vai demorar aí, ó, gente, pode demorar anos para você receber, que você tem direito a ser ressarcido, mas isso pode demorar muito, né? Isso, Ana. E também, assim, vale salientar também que aquela vítima, ela, na ocorrência daquele sinistro, daquele acidente, ele deve se revestir de provas. É muito importante ele se revestir de provas, juntar, prestar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, né, relatando todo o ocorrido, juntar todas as notas fiscais, caso tenha tido os gastos, tenha realizado os gastos com o veículo, com o conserto, seja na forma como você bem relatou a questão do muro lá da residência, se tiver testemunhas, arrolar aquelas testemunhas, no caso de um processo judicial. Antônio, até um vídeo, você passa uma reportagem na televisão, por exemplo, esse vídeo pode ser colocado como prova? Pode sim, pode sim, o vídeo e também fotos. É muito importante fotografar, se for um buraco, fotografar aquele buraco, vídeos de noticiários, blogs de jornais. E como você bem perguntou anteriormente, a resolução amigável, ela vai ser o melhor caminho, sobretudo com as provas que você estiver, protocola junto com o pedido na administração pública, com aquelas provas, para que a administração pública tome ciência de que você está bem documentado, né? Ou seja, meu povo, sim, tá, se acontecer com você, Deus o livre, você tem direito sim de ter aquele prejuízo ressarcido, mas tem que passar por esse processo, não tem como fugir, né? Desse processo inteiro que o Antônio está explicando para a gente, se houver uma negociação amigável, ok, se não houver, paciência, porque você vai sim receber, mas a gente não pode determinar um prazo para isso, que isso pode se arrastar aí por muito tempo. Isso, isso. E também, assim, caso aquela vítima, ela trabalhe com o veículo, tenha aquele veículo como o seu objeto de trabalho, ele pode requerer judicialmente, de uma forma mais célebre, né? Certo. Um eliminar e pedir que a administração pública loque um outro veículo para ele, para que ele não possa ficar sem trabalhar. Que nesse caso, talvez até seja o da situação da Avenida Pedro II, né? Porque o rapaz usava o carro para trabalho, mas aí já tem um outro lado positivo, que a própria prefeitura já sinalizou que sim, vai resolver a partir de amanhã. Isso é muito bom, isso é muito positivo, mas tem também essa saída que o Antônio está apresentando para a gente. Ou seja, nós temos bons caminhos a ser seguidos. Acho que eu vou dar uma orientação geral para você, já que existe aí muitos detalhes na legislação. Procura um especialista, procura um advogado, né, Antônio? Isso. É importante, sempre é muito importante procurar um advogado, até mesmo na tentativa da resolução amigável, para receber orientações, saber como proceder naquele pedido. É muito importante sempre buscar um advogado de sua confiança. Muita gente vai em busca do advogado, viu, meu povo? Que é para brigar. Não vá para brigar, não, pelo amor de Deus. Vá para fazer tudo na amizade e dentro, é claro, né, do que vai ficar bom para todo mundo, né? Assim, Antônio? Isso, com certeza. Antônio, dê suas redes sociais aí, se o pessoal quiser encontrar com você, para continuar esclarecendo alguma dúvida, ou relativo a esse tipo de problema, ou qualquer outra situação, como é que faz para ali achar? Instagram, arroba Antônio Neto ADV. Antônio Neto ADV. Antônio, muito obrigada pela sua colaboração. Tá aí, meu povo. Eu espero ter ajudado todos vocês a resolver aí essa questão jurídica. Que, ó, quando a gente fala de questão jurídica, tem tanto detalhe que faz a diferença, por isso que a gente está fazendo aqui essa comunicação para você no nosso preciso de ajuda. Bom, vamos falar de...